que compõe a falar sobre a população consumidora, o perfil desse consumidor, a legislação, a gente vai poder muitas das vezes aqui até fazer alguma analogia com o que a gente tem aqui no Brasil e se impressionar em alguns momentos, os canais de distribuição, o processo de taxa, de composição de custo que as empresas, os possíveis clientes de quem está produzindo aqui tem e fazem conta dele, o processo financeiro e mão de obra que a gente tem lá. Tem uma lista grande, mas não é tão extensa a apresentação não. Bom, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente agride um pouquinho a geografia, a gente extrapola a parte geograficamente que compõe ali entre o Golfo Pérsico, que está na divisa ali com o Irã, e a África. Há uma extrapolação, praticamente todas as empresas que estão lá no localizado Oriente Médio, em vários segmentos distintos, denominam como MENA, que seria Middle Eastern North Africa, ou seja, Oriente Médio e África do Norte. Ou seja, é um aglomerado de países onde a sua maioria são muçulmanos e de língua árabe. Ou seja, são países que têm perfil de consumo semelhante. Por isso que a gente pega desde aqui da costa do Atlântico, passando pelo Norte da África, e o Oriente Médio. O que que quer dizer isso? Quando, se você entrar no mercado, desenvolver no mercado, todos esses países estarão de portas abertas para você. Como você pega, se você pegar, abordar hoje a Rússia, você pega todos os países que pertencentes a eles e não soviéticos. Ou seja, a geografia comercial internacional é diferente da geografia que a gente aprendeu na escola. Bom, na região, é um hub, na região para os países de entrada, para os países da Ásia e Oceania. Eu vi um comentário de um economista, um dos grandes problemas do Brasil é que ele está longe de tudo. Geograficamente, a gente não é beneficiado como a gente viu o Oriente Médio. Se a gente abre o mapa, a forma que ele estava colocado ali, o Oriente Médio, ele é perto de tudo. A gente tem seis horas da China, a gente está a seis horas da Europa, a gente está a cinco horas de Moscou, a gente está a seis horas da África do Sul, ou seja, a gente está perto de tudo, infelizmente, longe do Brasil. E lá é um ponto favorável para eles. Como foi falado aqui, a questão nossa do Brasil, de infraestrutura, isso é um gargalo nosso, na série nosso, e é o oposto que se vê no Oriente Médio. Como é uma região carente do que a gente tem aqui de recursos naturais, tirando o petróleo em si, em alguns países, eles investiram muito em infraestrutura para poder absorver toda a matéria necessária para se processar lá e para obter produtos também já prontos para o consumo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, em Dubai, é o aeroporto que tem mais movimentação internacional. Ok, perde para o Rio, na Inglaterra, perde para o aeroporto de Nova York, porque eles têm voos locais. Lá não, todos os voos internacionais. Para ter um número que saiu recente lá, ano 2012, 300 mil brasileiros passaram pelo aeroporto de Dubai, 30 mil ficaram em Dubai, na região, e 300 mil passaram, ou seja, esses 300 mil, vários foram para o Japão, foram para a Índia, foram para a China, foram para a Austrália, ou seja, o brasileiro também está indo muito para lá. E a facilidade de escoar, de fazer toda a logística, ou seja, nossa, de pessoas, de produtos, ele é muito grande, está seguindo. Em termos de portos, isso é, quando eu fui para lá para uma empresa brasileira, eu tinha toda uma cadeia de custos que compunham o produto para chegar lá na prateleira. E o custo que eu tinha só para chegar aqui no porto de Itajaí, era o dobro do seu contato, o custo logístico local lá e o custo de frete marítimo. Para você ter a ideia, bate com os números que foram colocados aqui. Então, ou seja, um navio chega, por exemplo, em Jabela, ali, nos Emirados, ou na Arábia Saudita, navios com 5 mil containers são descarregados em 15, 18 horas. Então, a gente consegue descarregar uma carga, se eu receber uma carga hoje, daqui a 3 dias eu posso entregar para o consumidor. Então, você pode ter o seu produto lá, daqui a 3 dias eu posso comer. E, às vezes, quando a gente faz o caminho inverso, o produto, às vezes, eu acho que você já viu também, deve perder carga no porto, porque a burocracia não deixa o contínuo sair. Ou seja, por que que lá se desenvolve? Ou seja, as respostas são bem claras. Uma outra oportunidade, é uma região muito grande, que é a região geográfica, um terço da população mundial hoje já é muçulmana. Então, a gente precisa olhar com outros olhos o que essa população consome, como consome, e criar a necessidade dela. Um ponto importante para mencionar, a gente falou tudo, a gente ouviu falar que é um produto sustentável, um produto com vários atributos de saúde, mas não é uma característica da população muçulmana. Ou seja, a gente pode olhar em duas óticas, ou seja, poxa, então aquele lá não é meu público. Pô, aquele lá é meu público. Ou seja, basta educá-lo a construir, porque é necessário. Um outro dado importante, ter capta o número de diabéticos nos Emirados, Estados Unidos, assim, só oito milhões, é um dos maiores do mundo. Claro, a gente não cuidando. Então, ou seja, olhando, olha as oportunidades, a gente viu produtos que têm benefícios, o combate ao colesterol, uma certa de benefício aqui. Então, ou seja, só mostrar para eles qual é um benefício, ou seja, e sem precisar tomar remédio. Bom, o sistema de logística, além de questão de portuária, o sistema de estradas, hoje os países são todos interligados, no Oriente Médio, chegando aos portos, as estradas são muito bem-pavimentadas e o escoamento da produção também é facilitado. Infelizmente, é lógico que nem todo, tirando a parte estrutural, é uma região de bastante conflito. Hoje, você vê, tem naquele mapa, Líbia, Egito, Síria, o Líbano, então vários países com Iraque, Irã, ou seja, um grande potencial de negócio, mas o mercado vira da noite para o dia. Ao mesmo tempo que eles abrem as portas, vêm comprar de produtos da gente, eles, da noite para o dia, podem fechar. Isso sem uma... Então, ou seja, é um outro ponto importante. Bom, aqui só para a gente falar sobre a população dos países, a gente vê os grandes consumidores, a gente vai focar em alguns outros países, o Severo da Saudita, 26 milhões, tem o Paquistão, que a gente tem muito pouco acesso a ele ainda, são 190 milhões, tem o Irã, 80 milhões. Então, ou seja, a gente está falando ali no cantinho, tem um quadro de uma população de 600, 800 mil habitantes, ou seja, é muita gente para comer. Isso é a renda per capita, óbvio, eu vou citar mais na frente, um país, principalmente hoje mesmo, uma população com renda per capita muito alta, uma das várias altas do mundo é o Kuwait, ou seja, um país muito rico, mas uma população de menos de um milhão de habitantes. Bom, vamos falar... Eu vou passar, focar em uma região, a opção de Nuremberg dos Árabes, que é uma porta de entrada e fácil de estado. Eu vou passar, capítulo 1, e vou passar, capítulo 1, e que peut-pois,